Tio perdiga na área, e qual a variação de entalpia da reação? Ele deu os dados de entalpia, você vai fazer o quê? ΔH é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia do reagente. Logo, o ΔH vai ser a entalpia do carbonato de cálcio, que foi aqui menos 288, menos a entalpia dos reagentes, menos 151, menos 94. Logo, o ΔH vai dar igual a menos 288, menos 245. Cuidado com o joguinho de sinais. ΔH vai dar igual a menos 288, mais, menos com menos dá mais, 245, que vai ser igual a menos 43 kcal por mol. Você é show!